O que que cê pegou? Aqui. Dei trezentos e não, uma água com gás, né? Água com gás... Trezentos e doze, onze, dez, nove. Três mil e nove, né? É, três mil e nove. Olha que louco, eu não caio, olha como é que faz, olha. Olha que mala! S'il vous plaît!